Estamos felizes por estar aqui nessa noite também, glorificando a Deus, né? Por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, né? Eu glorifico, irmão, porque esse ano foi um ano muito difícil. O ano passado, as lutas também vieram, porém, sem luta, não acontece a vitória, né? Quando tem uma luta do outro lado, que nem diz um louvor aí, do outro lado da muralha que tem a vitória, né? Então, a gente tem que atravessar a muralha e glorificar a Deus, mesmo na luta, porque Ele sabe o que está fazendo, né? Louvado seja Deus. E eu glorifico a Deus, porque lá em casa também todos estão bem, com saúde, graças a Deus. Quando a gente ora e pede para o Senhor fazer algo para alguém da nossa família ou consertar alguma coisa, nós temos que, nem diz o povo aí, colocar as barbas de molho, porque a gente não sabe de que forma que Ele vai vir. fazer, atender aquele pedido que nós fizemos. Então, quando a gente fala assim, Senhor, olha o meu filho, Senhor, vai lá, faz alguma coisa por ele. Aí a gente não consegue entender. Aí, quando a mão do Senhor vem para poder tratar, fazer, aí a gente não entende, aí a gente desaba. Mas, nesse desabar, a gente começa a conversar com Deus e a gente entende que, verdadeiramente, se a gente pediu para Ele entrar, então Ele sabe o que está fazendo. Então, a gente só tem que confiar. Mas ninguém é perfeito, não é, irmãos? Há um momento que a gente vai, não é? E a gente fala assim, meu Deus, eu não sabia que era assim que o Senhor ia entrar. E ali, no momento, a gente lembra que o Senhor tem a forma certinha de nos modelar, de trabalhar, de fazer da forma que Ele quer e na vida dos nossos também. Então, Ele é o dono. Então, Ele sabe como trabalhar no barro. Em cada barro, Ele tem uma maneira de trabalhar, amém? Quero ler aqui em Salmos 16, aleluia, que diz assim, versículo 12, meio conhecido. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma pergunta. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Eu não sei o que vou dar. O salmista está ali, preocupado. Como que eu vou fazer para agradar o Senhor? Como que eu posso fazer para retribuir minha gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? se quer na luta, se quer na dificuldade, o Senhor sempre está dizendo, as coisas estão assim, porque é eu que estou no comando. Como nossa irmã Creusa, nossa professora, falou aqui de antemão. Se, aleluia, Ele permitiu a situação na vida de Lázaro, é porque Ele queria glorificar o nome dEle ali. Então, não era para a morte, era para a glória dEle. E tudo, irmão, quanto Ele está no controle, não é para nos deixar incapacitados ou deixar a gente desanimado. Falar é fácil, eu estou falando, é fácil falar, mas o duro é quando você está na situação. Mas, porém, tudo, o Senhor tem me ensinado que é para a glória dEle. Que nem eu já falei, quantas vezes que o Senhor derramou sobre a minha vida? O Senhor abriu as portas para o meu gerro trabalhar no momento que ele imaginou que não tinha como ele entrar em emprego. No momento em que estava passando muita crise. Mas, quando o Senhor disse assim, vou eu abrir a porta, Ele abriu a porta. E escancarou, irmãos. E a porta que Ele abre é uma porta bem dotada, é uma porta recalcada, sacudida, transbordante. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com abundância. Ele não faz aquela coisa mirradinha. Ele faz com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus abriu as janelas do céu ali sobre a nossa vida, a nossa família, e começou abençoando o meu gerro também. E eu falei assim, está vendo? Um alagoano sai de lá de Lagoas, conhece minha filha na internet, chega aqui, entra na família, nós levamos ele para a casa do Senhor, se rendeu aos pés do Senhor, se batizou com tão pouco tempo, eu até fiquei assustada com medo também. Mas Jesus fez a obra na vida dele, e até hoje o Senhor está abençoando dele de uma maneira tremenda, irmãos. Porque todos aqueles que estão dentro, fazendo parte da nossa família, Deus, Ele abençoa. O Senhor abriu as portas das coisas que estavam ali presos dentro do NSS, dois anos, meu marido também ali, e o Senhor, faça da maneira que Tu quiseres. Ele abriu a porta da, como é que se fala, do dinheiro dele todos os meses, mas ainda ficou algo lá retido, que Ele disse assim, filha, eu vou abrir a porta agora, daquilo que Ele precisa todo mês, da aposentadoria, mas as outras coisas vão ficar um pouquinho ali, porque eu ainda tenho outras coisas para fazer, nesse percurso, para depois eu escancarar e tirar a vitória disso. Então nós temos que saber esperar. Então a gratidão a Deus, irmãos, nós temos que procurar entender o que eu vou fazer para dar a gratidão ao Senhor. O que eu vou retribuir para Ele? E o Espírito Santo me disse, no momento que eu mais perguntava ao Senhor, como que eu vou retribuir? As duas bênçãos que o Senhor me deu, também os meus netos, a outra que está chegando aí, a Isabel e a Isa, já está até com o apelido Isa, não, é Isabel e o nome dela. Se pôs a Isabel, é a Isabel. Então, como que eu vou agradecer a Deus se eu pedir um só? E falei, está bom Senhor, se eu tiver um está ótimo. Não preciso de mais nada. Mas Ele vem, aleluia, e abre a janela do céu e me dá mais um presente, que a gente está esperando tanto ela, tanto, que eu já coloco a mão na barriga dela, como eu fazia com o Bernardo, e digo, vem logo menina, porque você está sendo esperada aqui. Aleluia. Então, como que nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, irmãos? E olhando o salmista falando isso, ele faz algo aqui tremendo, e ele começa a expressar várias coisas aqui nesse salmo. Ele diz, eu vou pagar os meus votos, ele diz, olha, vou me apresentar diante do Senhor e vou cumprir tudo o que eu te prometi. Porque tem coisa que a gente promete para o Senhor, e quando o Senhor abre as portas, quando o Senhor dá um milagre para a gente, ou faz algo que a gente precisa, a gente esquece de pagar o que a gente votou. e a gente tem que permanecer pagão, tudo aquilo que prometemos a Ele. Aleluia. Temos que expressar gratidão ao Senhor. Ele diz no 3, cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno apoderaram de mim. Ele estava dizendo, eu passei por um momento muito difícil, e o Senhor, quem veio lá, tirou. Aleluia. Ele dá aquela situação e deu vitória para Ele, como eu e você. Quantas vezes passamos angústia, dificuldade, e tudo isso que nós passamos, nós vamos passar. Por quê? Porque nós temos que adquirir estrutura. E a gente acaba adquirindo estrutura, que a gente até fica assustada. A gente olha, nossa, é eu mesma? Eu estou assim? Nossa, estou conseguindo resolver situações que, nossa, não tinha. Que antigamente você ia resolver uma situação e você ficava sem ação. Mas como que eu vou resolver isso? Então, nós temos que encontrar um meio de agradecer ao Senhor por todos os benefícios, pelas mensas derramadas, por tudo o quanto Ele tem feito, pela saúde que Ele nos dá, ou bom ou ruim, pelas situações que a gente passa com alguma enfermidade, irmãos. É porque Ele tem permitido e Ele quer ver se nós venhamos ser gratos ao Senhor, não só no dia que nós estamos com saúde, no dia que nós estamos recebendo dEle, mas Ele quer que nós venhamos ser gratos em toda e qualquer situação. Aleluia. Então, me faz lembrar de Ana quando ela fez um voto com Deus por falar em voto, no capítulo 2, existe um cântico do livro de 1 Samuel, existe um cântico de Ana maravilhosíssimo, a qual ela faz ali com um ato de gratidão ao Senhor pelo benefício que Deus, aleluia, abriu a madre dela ali e deu aquele benefício que ela pediu por aquilo que ela, aleluia, insistiu com amargura de alma, e todos nós sabemos a história de Ana, então ela diz ali no cântico de Ana, no capítulo 2, ela diz, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, e Ele a confessa no decorrer desse cântico de gratidão, ela diz, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora ti, e rocha nenhuma, há como o nosso Deus, não multiplique as palavras altivas, altíssimas, altivas, e nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram sigidos de força, louvado seja o nome do Senhor, então há um ato de gratidão aqui de Ana, a boca dela, aleluia, se encheu, eu posso imaginar, a boca dela se enchendo de alegria, e olhando para o céu, quem sabe, não sei de que maneira que ela estava aqui, ela poderia estar com a boca no pó, ela poderia estar sentada de pé, ou eu não sei de que forma que ela estava ali, mas a Bíblia está dizendo que ela, aleluia, a boca dela se encheu, aleluia, se delatou de alegria, de gratidão ao Senhor, e quando nós vemos isso, irmão, nós olhamos para trás, nós não passamos nada, não Senhor, estamos só vivenciando aquilo que o Senhor quer que nós venhamos vivenciar, então temos que ser gratos ao Senhor, e olhando também para a Palavra de Deus, já para me encerrar essa oportunidade, eu vejo aqui também no livro de Êxodo 15, no capítulo 15, o cântico de Moisés, porque também estavam ali passando situações difíceis, e Moisés, aleluia, aguentou até o fim a situação, aleluia, ele poderia, tinha mil motivos para abandonar tudo, aleluia, mas, aleluia, a gratidão que ele tinha dentro do coração dele, por ele ter sido escolhido, acha que ele arrumou muita desculpa para poder estar ali na frente, aleluia, daquela obra, mas quando nós olhamos esse cântico de Moisés, nós vemos ele, aleluia, exaltando ao Senhor como ato também, porque não de gratidão ao Senhor, pelo Senhor ter dado vitória para ele, juntamente com aquele povo ali, aleluia, que passaram tantas coisas juntos, irmãos, oh, aleluia, e quando eu olho isso aqui, aleluia, o cântico de Moisés, ele diz, então, cantou Moisés, e os filhos de Israel, este canto ao Senhor, ele cantou junto, chamou ele, se reuniu, aleluia, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente, se exaltou, lançou no mar, aleluia, o cavalo e seu cavaleiro, o Senhor é minha força, o Senhor é o meu cântico, ele me fez, por salvação, este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação, ele é o Deus, de meu Pai, por isso, cantarei, louvado Senhor, não dá tempo de eu ler tudo, mas leia, irmãos, em casa, esse cântico, de Moisés, o canto de Ana, aleluia, um ato de gratidão, eles exaltando ao Senhor, e dizendo, aleluia, as mil maravilhas, que o Senhor, aleluia, realizou, através, aleluia, de situações ruins, então, eu vim aqui dizer, nessa noite, se foi me dada a oportunidade, é para te dizer, nessa noite, a situação ruim, é para nós, delatarmos a nossa boca, com cântico, de gratidão, ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e orar ao Senhor, dizendo para ele, dizer aos quatro cantos, aleluia, que só o Senhor, é este Deus, que faz maravilhas, que faz milagres, que produz, aleluia, muito mais, além daquilo que nós, aleluia, pedimos, precisamos, e esperamos, da parte dele, porque ele sabe, o que a gente precisa, mas tem hora, que a gente passa um amargo, porque ele quer ouvir, da nossa boca, Senhor, eu estou precisando, disso, Pai, me ajude, porque ele é Pai, então ele quer ouvir, a gratidão, então, o que daremos, vamos por assim, que estamos aqui reunidos, nessa noite, nós podemos perguntar, como o salmista perguntou, o que daremos, nós ao Senhor, por todos os benefícios, que ele tem feito a nós, igreja 1º de Maio, o que nós, podemos fazer, para agradecer ao Senhor, o que nós vamos dar ao Senhor, então o Espírito Santo, disse a mim, filha, me dê a melhor adoração, me dê, aleluia, o louvor devido, me dê, gratidão, rende-se, diante da minha presença, todos os dias, me renda gratidão, rebarraça, e eu gostaria de louvar ao Senhor, com esse hino aí, com esse hino da APA, que o pastor Emerson, estava cantando, que eu não lembro direito, pastor Emerson, qual o número, 500 de alguma coisa, eu gostaria dos irmãos, abrissem a harpa, e cantassem comigo assim, no nome de Jesus, eu acho que é 500, glória a Jesus, 564, vamos ver se é isso aí, no nome de Jesus, vamos cantar todo mundo junto, no nome de Jesus, aleluia, 597, é isso? Não, não é não, 64, 64, passei aqui, estou longe, 64, oi Jesus, vamos cantar todo mundo junto, eu gostaria irmãos, de fazer um pedido especial, com a permissão do pastor Emerson, que a igreja ficasse em pé, todos nós vamos louvar ao Senhor, no ato de gratidão, esse hino da harpa, conta as bênçãos, eu sei que você, que não contou ainda, vai contar, mas vamos nessa noite, declarar, adorar ao Senhor, agradecer, ter gratidão a Ele, através deste hino, no nome de Jesus, amém? Vamos cantar, louvar ao Senhor, se da vida as vagas porcelosas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos, dizem de uma vez, e verás surpreso, quanto Deus já fez, quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão, vendes elas, todas de uma vez, e verás surpreso, quanto Deus já fez, tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada, que tens que levar, contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre, os dias passará, contas bênçãos, dizem quantas, abraçam, quero ouvir a igreja, aleluia, obrigada Jesus, por todas as bênçãos, que o Senhor tem nos derramado, Senhor, todas de uma vez, e verás surpreso, quanto Deus já fez, quando virem outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar, a mansão celeste, a mansão celeste que vai habitar, quantas bênçãos dizem, oh, aleluia, recebidas da divina mão, vem, vem, diz elas, todas de uma vez, e verás surpreso, quanto Deus já fez, seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final, quantas bênçãos vivem, quantas são, são muitas bênçãos, aleluia, obrigada Jesus, oh, aleluia, vem, diz elas, todas de uma vez, e verás surpreso, quanto Deus já fez, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.